Deus me ajude Deus me ajude Que Deus me ajude Que Deus me ajude Que Deus me ajude Que Deus me ajude Porque beau de oros tristes Vem tocando seu alaúde E me disse que assim A tristeza sempre ilude E que Deus me ajude, que Deus me ajude, que Deus me ajude Começa a chuva fininha que cai tão a miúde Minhas lágrimas já encheram todo o açude E que Deus me ajude, que Deus me ajude, que Deus me ajude E que Deus me ajude, que Deus me ajude, que Deus me ajude Eu não sei como pude esquecer teus olhos, balinhas de gude Eu não sei como pude te tratar e gritar de um modo tão rude E que Deus me ajude, que Deus me ajude, que Deus me ajude Que Deus me ajude Que Deus me ajude